Olá, pessoal! Eu sou a Val. Pessoal, hoje eu tô trazendo esse biquinho aqui, um biquinho bem fácil, bem rápido pra fazer. E esse biquinho aqui, pessoal, vocês podem tá fazendo ele em qualquer peça que você queira fazer, até mesmo em tapete. Em tapete também você pode tá fazendo, tá bom, pessoal? Ah, pessoal, a Val já tem no canal inúmeros modelos de tapete, tem alguns tapetes com aula única, né? Temos vários modelos também de bico pra tapete, então, se você deseja aprender e conhecer nossos trabalhos, é só você acessar o canal, tá bom, pessoal? Todos são bem práticos e bem fáceis pra fazer. Talvez você tá sem uma opção pra algum bico pra tapete, então, é só você acessar o canal da Val, que você vai achar bastante diversidade de bicos pra tapete, pra panos de prato, tá bom, pessoal? Então, eu vou passar pra vocês esse biquinho aí, não saia daí que nós já vamos aprender a fazer. Eu já iniciei, eu já fiz o caseadinho aqui, né, separados por três correntinhas, pra não alongar muito o vídeo. Aqui eu fiz três correntinhas bem aqui no cantinho, eu introduzi a agulha aqui, fiz um pontinho baixo, bem aqui no cantinho, pra gente iniciar. Mas se você desejar, você pode começar o caseado daqui, mas eu acho bem delicado fazer nessa outra parte aqui também. E aí, do outro lado, você pode tá fazendo a mesma coisa que nós fizemos aqui, você pode tá fazendo do outro lado. Então, vamos iniciar aqui, eu já vou introduzir minha agulha aqui de volta, né? Eu vou fazer aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu fiz aqui cinco correntinhas. Eu vou dar duas laçadas de linha na agulha, eu vou vir bem aqui nessas duas linhas aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto duplo. Ela é de três tirado, meu ponto alto duplo. Depois, eu volto aqui no mesmo espacinho, eu vou fazer aqui um caseado. Formou esses dois anelzinhos aí, nessas duas argolinhas, nós vamos trabalhar junto. Depois que eu faço isso aqui, eu só volto aqui, ó. Aí, eu vou introduzir minha agulha aqui dentro. Vou fazer um ponto baixo, aqui, ó, vou subir só duas correntinhas, apenas duas. Agora, aqui, eu vou fazer ponto usado. Vou fazer um... Dois... Temos dois, né? Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E oito. Então, aqui, eu fiz oito pontos altos. Agora, pra mim descer, eu vou fazer três correntinhas pra mim descer. Eu venho aqui no mesmo espacinho, vou fazer um ponto baixo. Então, aqui, eu já fiz uma metade da florzinha, ó. Depois que essa metade da florzinha tá pronta, eu vou introduzir a minha agulha bem aqui. Eu viro o meu trabalho aqui. Vou fazer um ponto baixo. Aqui também, nesse início, eu vou subir só duas correntinhas, ó. Agora, eu vou fazer pontos altos. Vou fazer um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... E oito. Fiz oito pontos altos. Pra mim, descer aqui, eu vou fazer três correntinhas, igual eu fiz do outro lado. Aí, eu volto aqui no mesmo espacinho, vou fazer um ponto baixo. Fechando a florzinha. Agora, que a minha florzinha tá fechada, eu faço isso aqui, ó. Introduzo a agulha aqui. E vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Aqui, eu vou deixar o espaço do tamanho que eu quiser, eu vou calcular o espaço aqui. E vou fazer um caseado. Por que que eu já vou? Por que eu fiz um caseado? Porque eu vou fazer mais algumas... Florzinhas. Então, tá aqui, ó. Nossa primeira florzinha já está pronta. Dá uma olhada aqui. Bem delicadinha, né? Agora, depois que eu faço esse caseado aqui, ó. Eu vou repetir todo o passo a passo da primeira florzinha. Vai ficando assim. Aí, nós vamos repetir o passo a passo pra fazer os outros motivos. Aqui, eu vou tornar a fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu vou laçar a minha linha duas vezes, vou voltar aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto alto duplo. No mesmo lugarzinho onde eu subi as correntinhas, eu vou fazer um ponto alto duplo. Depois, eu deixo um espaço aqui equivalente ao tamanho da minha florzinha, né? Equivalente a esse aqui, ficou um pouquinho maior. E vou fazer novamente outro caseado. Então, tá aqui. Depois que eu faço aqui, eu faço isso aqui, ó. Eu viro pelo lado avesso. No anelzinho de cima, eu faço um ponto baixo aqui dentro. Vou subir duas correntinhas só. E vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito pontos altos. Fazendo oito pontos altos, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Eu volto aqui no mesmo lugar aqui, ó. Mesmo espacinho. Faço o meu ponto baixo. Pronto. Agora, depois que eu fiz isso aqui, eu vou voltar aqui. Vou introduzir a agulha aqui dentro. Viro isso aqui. Faço isso aqui, ó. Faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Que eu já falei que subir são só duas, né? E vou fazer meus pontos altos. Vou fazer... Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Fiz oito pontos altos. Vou fazer uma, duas, três. Pra descer, são três correntinhas. No mesmo espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Depois, eu vou introduzir a agulha aqui dentro, ó. Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Então, aqui nós já temos dois motivos prontos, ó. Tá aqui, dois motivos prontos. Agora, a partir desses dois motivos, é só seguir o passo a passo, né? Desses dois motivos pra fazer os demais motivos. Lá no final, né? A gente vai dar um jeitinho, né? Pra no final você chegar com uma florzinha dessa aqui, ó. Bem aqui, nesse triângulozinho, você vai fazer uma florzinha. Então, tá aqui. Eu espero que vocês gostarem. Se vocês... Que vocês consigam fazer. Eu agradeço a todas vocês e até lá. Eu agradeço a todas vocês.